Agora você pode investir em arroba de boi pela internet, muito fácil. Aí da sua casa você vai clicar www.arrobas.com.br. Você vai investir e olha, é muito fácil para quem já investe no mercado, para quem quer começar a investir, para quem nunca investiu, quer tirar dúvidas. O site é muito completo, né? Tu te explica tudo. Este é um novo conceito de investimento que já existe na Austrália há mais de 40 anos. Agora está devidamente regulamentado e fiscalizado aqui no Brasil pela CVM. Perfeito. Você vai se tornar um investidor de arroba de boi. E tudo é muito fácil. Você tem exemplos, tá? Então o início do investimento, a pessoa já pode fazer pelo site mesmo? Sim, ele investe totalmente online, através do seu home banking ou através de boleto bancário, nosso site. O investimento mínimo é a partir de 20 arrobas ou múltiplos de 30, 50 ou 100 arrobas. Perfeito. Nós temos quatro produtos. O Sikiboi 12, 18, 24 e 30 meses. Perfeito. E existe a simulação para você visualizar o que será feito, como será o investimento. É uma simulação para a pessoa até acompanhar o mercado, né? É. O simulador, ele é bem claro, porque ele mostra... Vou dar um exemplo no Sikiboi 24 meses. Quem está resgatando hoje, investiu há 24 meses atrás, está tendo um ganho de 106%. Por quê? Porque ele ganhou 43% da engorda do gado, que é a parte fixa do investimento. Que é o investimento fixo. E teve mais um variável, que é a diferença do valor da rouba na compra, quanto na liquidação do contrato. Então, ele comprou por um valor, na hora da venda estava maior, então ele ganhou o fixo, que foi na engorda do boi, e no variável que foi o preço da rouba, perfeito? Foi o preço da rouba. Inclusive, esse é um investimento que é um investimento em produção. O Brasil crescendo 4% a 5% ao ano, a tendência no próximo ano é de crescer de 3 a 4 quilos per capita o consumo de carne aqui no Brasil. E você vai se tornar um investidor. Olha, você tem também o suporte de analistas pelo 0800 155 023 e pelo site www.arrobas.com.br. Entre, simule e invista, certo? Ok.